Fala aí gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui não vai ter nenhuma edição, não vai ter música Não vai ter nada, entendeu? Não vai ter cortes, não vai ter nada Porque nesse vídeo aqui a gente vai falar uma coisa pra vocês que Sério, é uma coisa que tá me afetando, afetando Samara muito emocionalmente, entendeu? Tá desgastando a gente muito Gente, eu não vou falar muito no vídeo porque eu tô um pouco gripada Saliu que me pegou assim de repente Mas infelizmente a gente tá tentando postar vídeo Tá tentando fazer muitas coisas pra vocês Tem várias ideias diferentes, várias ideias boas pra ver o canal Só que infelizmente tá dando errado pra gente, assim, pelo menos agora Pra gente postar vídeo, pra gente... Até pra fazer, a gente tá desanimado pra fazer Porque... Explica aí melhor, amor Foi assim, ó Eu tô tendo uns problemas com o meu... Eu não sei se é meu computador, eu não sei se é meu editor, entendeu? Eu não sei o que é ainda, o problema é eu não sei o que é Eu já tive esse problema, já fiquei sem postar vídeo por conta desse problema, sabe? A gente foi... Fiquei uma semana sem postar vídeo E eu tô tendo esse mesmo problema Eu tô... Vou fazer umas... Vou fazer... Tem mais de uma semana já sem postar vídeo, entendeu? Tá desde... Tem mais de uma semana no caso já sem postar vídeos E eu tô desde quarta passada, entendeu? Tentando postar vídeo Troquei de vídeo, troquei de... Três vezes Troquei de... Troquei o vídeo também pra ver se eram os editores que estavam dando errado Não foram os editores, entendeu? Troquei os arquivos pra ver se era e não era E eu não descobri qual é o problema ainda, entendeu? E eu realmente, eu não sei qual é o problema Eu já editei o vídeo Os vídeos... Eu acho que foram... Cinco vezes Quem trabalha com esse negócio de edição de vídeo Sabe qual... Como é... Como é difícil, entendeu? É, as pessoas pensam que é fácil só sentar ali E tá sendo fácil pra gente só postar vídeo e tudo Não, mas também tem a parte difícil, né? Que é se dedicar É Editar bem os vídeos pra vocês Fazer uma coisa boa, né? Uma coisa de qualquer jeito Só que a gente não pode chegar e postar vídeo Sem estar editando vídeo só pra postar A gente tem que ter uma coisa legal, entendeu? No canal Uma coisa organizada E infelizmente O que a gente faz... O que a gente faz pra isso Não tá dando certo agora, né? Por causa do computador Mas o computador não tem nenhum defeito Eu acho, né? É, não tem nenhum defeito O defeito não sei o que é realmente, gente Já fiz de tudo, de tudo, de tudo E o erro sempre persiste, entendeu? Eu edito o vídeo até o final É quando eu vou renderizar, sabe? Quando eu vou renderizar o vídeo A imagem fica branca Ou a imagem fica preta Eu não sei explicar, entendeu? Eu tava editando pelo Sony Vegas Quem entende de Sony Vegas aí Me chama aqui no privado Ou entre em contato comigo pelo meu Instagram O meu Instagram eu vou botar na descrição aqui do vídeo, beleza? Pra ver se soluciona esse problema Beleza? Eu tô falando meio bugado assim Por causa que eu tô também Tô usando um aparelho móvel Nos dentes, entendeu? E também sou amado adoecido esses dias Não foi, sou amado pra parar até no hospital Depois até aqui na comunidade Eu parei de... Foi uma semana difícil Porque a gente tava planejando gravar muitos vídeos Só que a mão não tava conseguindo Editar os vídeos E a mão sempre soube Anos que a mão edita Anos mesmo Nunca aconteceu E eu fiquei doente Aconteceu só uma vez no caso Eu fiquei doente E eu não consegui gravar vídeo Porque eu não consegui levantar da cama Porque quando eu tô com cólica Minha cólica é muito forte E agora eu tô gripada Mas, gente Se fosse pra mim Assim, quando eu fui pro hospital Eu melhorei um pouco Se fosse pra mim gravar ali Fazer uma coisa legal pra vocês Eu me esforçaria Mas a gente tava tão sem ânimo Que a gente nem Nem tá pensando em gravar vídeo Porque como é que a gente vai gravar um vídeo Sem ter uma edição boa Sem ter uma qualidade boa Assim Como? Porque tudo depende da edição, né? Pra ter um vídeo legal Ter um vídeo engraçado A gente coloca uns efeitos bons Uma coisa boa Porque um vídeo bem feito É um vídeo editado E a gente não tá conseguindo Ele tá agora Mas a gente não quer dizer Que a gente vai desistir do canal Nem desistir de postar vídeo A gente vai tentar E vai continuar tentando Até conseguir É isso aí Porque eu tô Tem muitos dias, entendeu? Tô até sem sair de casa Sem fazer o cabelo Tomando meu cabelo aqui Sem ter tempo, entendeu? É, eu mesmo Sempre que eu venho ver a mão E tal Eu vejo como ele tá batido Assim, meio deprimido, né? Porque ele tá tentando Ele tá perdendo noite De noite Pra conseguir Pra ver se ele consegue Ele tá no editor novo E nada tá dando certo Infelizmente agora Mas a gente tem fé Que vai melhorar Nem histórias A gente tá postando mais Tão sem ânimo Que a gente tá As pessoas tão perguntando Se a gente terminou Se a gente brigou Porque a gente não tá postando Mais histórias juntas Porque a gente tá sem ânimo mesmo A gente tá A gente tá tendo força de vontade Pra postar Assim, pra Tentar evitar os vídeos Só que a gente não tá tendo Um ânimo Pra postar uma felicidade Que a gente não tá tendo Num momento, sabe? Porque todo mundo passa Por uma fase ruim Mas eu tenho certeza Que vai melhorar E a gente vai postar Vários vídeos pra vocês Beleza, gente? Então Esse vídeo aqui Só foi pra explicar O nosso sumiço Que a gente teve Que a gente tá sem Sumir aqui do YouTube Sumir do Instagram Entendeu? Sumir do Instagram também Pra explicar O que realmente Isso tá acontecendo Entendeu? A gente Eu e Samara A gente não brigou A gente não teve nada A gente tá de boa O problema é esse Entendeu? Eu já lhe dei o vídeo Várias vezes E quando chega Na hora de renderizar O vídeo O vídeo não vai E aquilo ali Tá acabando Com o meu emocional Entendeu? Tô sem sair de casa Tô sem comer direito Sem dormir direito Por conta disso Pra resolver logo Esse problema Beleza? Então o vídeo foi Por conta disso Pra explicar pra vocês Que logo logo Não sei quando Vai ser vídeo aqui no canal Não sei se vou ter que comprar Um novo computador Um novo notebook Eu não sei Vou ter que resolver ainda Logo logo Vai ser vídeo aqui no canal Pra vocês Tá bom? Eu espero que vocês não desistam Da gente, né? Orem aí Pela gente também Pra dar tudo certo Porque a gente tá orando muito Tendo muita fé em Deus Que vai dar tudo certo Só que vocês não desistam da gente E fiquem sempre ligados Aqui no canal da gente Valeu Tamo junto Espero que vocês Aguardem a gente Tá bom? Porque eu tô fazendo leitura Aqui pra gente voltar Ao máximo Valeu? Tamo junto Valeu